O Corpo de Bombeiros de Erechim recebeu oficialmente na tarde dessa terça-feira uma nova viatura de resgate. O veículo foi adquirido através do Furebon, que tem uma parceria do Corpo de Bombeiros com o município de Erechim. A nova viatura será destinada ao atendimento pré-hospitalar, bem como buscas e resgates. Além da tecnologia embarcada, com monitor de sinais vitais, que monitora os dados clínicos da vítima constantemente. E, ao final, imprimem um relatório da situação para dar elementos de resposta rápida aos profissionais da saúde. A unidade conta também com um conjunto de desencarcerador ou matro e diversos equipamentos de ponta. Também foram entregues três almofadas pneumáticas holandesas, que servem para atuação de resgate veicular e estruturas colapsadas. O valor total dos bens chega a R$ 321 mil.